Então, muito obrigada. Obrigada, Márcia, pelo seu convite, é um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho das nossas experiências, né, nesse período que foi aí tão diferente para todos nós. E eu vou falar um pouquinho mais geral só a respeito desse momento que nós passamos, que seria então sobre as pesquisas em meio ou ambiente virtual. Por gentileza, a próxima. Então, pessoal, assim, muita coisa permanece igual, né, sem grandes diferenças. O que aconteceu, que nós tivemos que sofrer, assim, uma adaptação, foi no processo de consentimento. Que, de uma maneira geral, a gente teve que adaptar uma série de novidades, quanto, por exemplo, a abordagem dos participantes da pesquisa e também quanto ao registro de consentimento. E, evidentemente, a coleta de dados ou de informações também, ela teve que sofrer uma série de modificações. Por favor. Então, esses slides, eles são baseados na Escola de Saúde Pública, da Fiocruz, né, e com essa pesquisa, então, em ambientes virtuais, nós tivemos que fazer essa adaptação do nosso modelo de coleta de dados ou coleta de informações, que são feitos, então, através de questionários ou, então, através de pesquisas, né, ou melhor, de entrevistas. Então, se a gente utiliza um questionário sempre com a participação do, a identificação do participante ou não, né, de forma, ou melhor, de forma anônima ou não, e as entrevistas também que podem ser realizadas de modo individual ou, então, em grupo, em forma, por exemplo, de um grupo focal. Mas, para a área de ciências humanas, então, também é muito utilizado o ambiente virtual, quando é feita uma pesquisa baseada em observação, ou na nossa área mesmo, que não seria basicamente ciências sociais, mas a educação, quando a gente utiliza também a pesquisa documental. Então, por gentileza. Então, os desafios que nós tivemos ao longo desse período, desses últimos dois anos, em relação à pesquisa online, à pesquisa virtual. Então, um dos desafios foi, realmente, como obter o consentimento livre esclarecido. E ele não segue, ele segue, ou ele não é diferenciado, por exemplo, em relação à pesquisa presencial. Então, basicamente, nós seguimos os passos da comunicação, os passos da obtenção, e ainda a forma de registro do consentimento livre esclarecido. Então, no primeiro item, comunicação, é evidente que a gente também continua escolhendo o momento adequado, um perfil adequado, para que a gente entre em contato com o nosso participante da pesquisa. Feito isso, todo aquele processo do esclarecimento, a respeito da obtenção, do consentimento, também nós temos que dar continuidade. E o que muda, um pouquinho, em relação a isso também, vem a ser a forma do registro. Porque, com a pesquisa online, esse registro pode ser feito de formas diferenciadas, né? Ele pode ser oral, ele pode ser escrito, ele pode ser por uma imagem. Eu, inclusive, participei de um encontro da Conec, onde a palestrante, ela ia gravar a entrevista, e ela nos disse, olha, vocês podem consentir de forma oral, dizendo eu concordo, vocês podem escrever no chat, né, dizendo também que concordam com a gravação da pesquisa. Então, mais ou menos, são esses meios que a gente pode utilizar quando, de uma entrevista, após toda a explicação do termo de consentimento, Então, esse consentimento pode ser diferente, ele não necessariamente deverá ser escrito como na pesquisa feita de forma presencial. O próximo. Então, se a gente for observar o registro de conhecimento, os itens todos se aplicam da mesma maneira. Então, nós temos também que falar sobre os objetivos, o porquê da pesquisa, justificando, a forma de convite, a linguagem clara e acessível, e, o muito importante, quais são os procedimentos que nós vamos adotar nessa pesquisa. Se é um questionário, sobre que ele versa? Quantas perguntas? Perguntas objetivas? Perguntas alguma aberta? Se é uma entrevista? Duração de quanto tempo? Nós vamos fazer uso de imagem? Não vamos. Se formos fazer uso, nós temos que pedir autorização. Então, todos os cuidados que nós temos que ter nesse procedimento, isso tem que estar muito claro, para que o participante da pesquisa possa, então, ter ciência de todo esse processo. Muda um pouquinho em relação a sigilo e privacidade, porque aí nós temos que olhar para todos esses riscos que a pesquisa online, ela apresenta. Então, aí nós temos que seguir aquele, aquela ofício circular, né? Número 2 de 2021, expedido pela Conep, para que a gente possa seguir, então, os cuidados quanto aos riscos que nós devemos tomar, então, numa pesquisa online. Os demais itens, acompanhamento, assistência, ressarcimento, contatos, isso tudo fica muito parecido com aquilo que nós já fazemos de forma presencial. O próximo, por favor. Então, o que que o pesquisador, ele deve incluir se ele faz uma submissão de um projeto que vai ser desenvolvido de forma online? Então, explicar todas as etapas não presenciais. Então, às vezes, é um pouquinho diferente para o pesquisador, até que ele se familiarize com todas essas etapas. Então, de forma detalhada, desde o momento que ele vai fazer uma seleção dos participantes da pesquisa, até a abordagem, até como vai se dar todo esse processo. De forma geral, anexar todos os documentos, da mesma forma que seria, então, uma pesquisa presencial, e descrever como é que vai acontecer, como é que vai se dar o processo de obtenção do registro do consentimento. E descrever de que forma será esse registro. Vai ser oral? Vai ser escrito? Nós vamos disponibilizar um link de acesso, e, através desse link de acesso, então, ele vai ter a possibilidade de imprimir ou guardar uma cópia desse TSLE, por exemplo. A gente deve observar que, no ambiente virtual, existem outros riscos diferentes do que quando a gente faz uma pesquisa, então, de forma presencial. E esses riscos, eles devem estar todos, então, descritos no nosso, no projeto que a gente está, então, analisando. Isso é bastante importante, né? Porque esses riscos envolvem toda a privacidade do participante, no sentido, por exemplo, de que a gente não deve, ou melhor, o pesquisador, ele não deve usar um computador que seja institucional, ele deve usar um computador próprio, ele deve usar, por exemplo, guardar os seus dados ou informações em um pendrive. Então, são, não usar a nuvem. Então, são riscos que, até então, alguns deles a gente não observava em projetos anteriores. E, também, a gente deve deixar claro que o pesquisador, ele tem limites, né? O pesquisador deixa claro para o participante que ele tem limites também para assegurar a confidencialidade. Eu posso dizer para o meu participante de pesquisa que eu vou tomar todos os cuidados necessários, mas o ambiente é online, então, de alguma forma, pode ser que o meu computador possa ser invadido, e daí eu não tenho esse controle total da confidencialidade dos dados ou das informações, como se não fosse, né? Se não estivesse aí num ambiente virtual. Então, isso, esse ambiente limita um pouco o pesquisador no sentido de assegurar a total confidencialidade dos riscos ou das informações ou dados dos participantes. Bem, outra maneira que a carta, o ofício circular também nos esclareceu bastante em relação à pesquisa com ambiente online, seria no sentido de que os convites feitos aos participantes sempre eles devem ser executados de forma individual, né? Sempre deve ter um remetente e um destinatário. Se acontecer de mais de um destinatário, tem que ser com cópia oculta. Então, de maneira que uma pessoa não saiba que outra está sendo convidada ou não conheça os demais participantes da pesquisa. Então, sempre um convite realizado de forma individual. E o participante, ele deve ter a possibilidade, então, de ler o TCLE. Ele pode ainda não só ler, mas ele pode ouvir, porque eu posso ler durante, então, se for uma entrevista, por exemplo. Ele tem a oportunidade de fotografar, caso ele queira. Ou, como eu disse anteriormente, eu posso disponibilizar um link, se for através de um questionário, e, através desse link, ele pode fazer, então, um download deste TCLE para que ele guarde, né? Normalmente, nas pesquisas, quando a gente usa um questionário, a gente termina primeiro um convite inicial, depois a gente coloca o termo de consentimento, e daí com um ícone de aceite. Então, se ele clicar naquele aceite, significa que ele está consentindo na forma de registro, e, a partir daí, então, ele tem acesso às perguntas do questionário. Próximo, por favor. Então, continuando ainda, né? É um direito do participante da pesquisa, da mesma forma que na pesquisa presencial, ele receber todas as informações, com todo o conteúdo daquilo que eu estou pesquisando. Então, ele deve receber essa informação do que se trata, quais os procedimentos que ele terá que utilizar para participar da pesquisa, e ainda é importante que a gente também forneça o dado de que ele pode se retirar, né? Ele pode retirar o seu consentimento, retirar os seus dados ou informações da pesquisa, se assim ele achar necessário, se assim ele quiser. Então, isso deve ficar muito claro para ele. E, também, na pesquisa online, o que é muito importante é que o participante ele sempre deve consentir antes de responder as perguntas. Se for um questionário, por exemplo, ou se for uma entrevista, eu vou usar, por exemplo, assim, enviar anteriormente para ele o TSLE, para que ele tenha a oportunidade de ler, de tirar dúvidas, caso ele queira, e me enviar esse TSLE. Então, após o envio, após que eu tenha já obtido o consentimento, ele pode, então, participar desta pesquisa. Ou mesmo eu posso fazer esse mesmo consentimento durante a entrevista, lendo, explicando o TSLE, e, como eu disse, ele pode escrever no chat, dizendo que ele concorda, ele pode oralmente dizer também que ele concorda em participar da pesquisa. Então, são possibilidades diferenciadas de se obter o consentimento. Se esse consentimento for escrito, como é na forma presencial que a gente sempre utilizou, então, esse consentimento, ele deve ser possível, e praticamente é obrigatório, que esse participante, então, possa ter acesso a uma cópia desse documento. Então, através do link, ou através de um e-mail, porque há a possibilidade também de a gente solicitar para o participante a colocação do seu e-mail, e, através desse e-mail solicitado, a gente envia para o participante o TSLE, assim como daí a gente vai poder enviar para o participante os resultados da pesquisa, por exemplo. Então, duas formas. Ou ele clica no link de aceitem, ou, então, a gente envia através daí de um link. Ok. O próximo. Uma outra situação nessa forma de pesquisa que pode acontecer é que se o participante não for de nenhuma forma identificado, então, a gente não exigiu não exigiu um link, ou melhor, não exigiu um e-mail para que a gente possa fazer o contato, e não tem forma nenhuma de identificar esse participante da pesquisa. Então, no termo de consentimento, deve estar bem claro para ele que nessa situação onde não existe possibilidade de conhecimento do participante, os dados não poderão ser retirados da pesquisa, ou as informações. Então, ficando claro que não havendo essa possibilidade, tanto os dados quanto as informações da pesquisa não podem ser retirados durante o decorrer da mesma. Na forma online, então, a gente pode usar de duas maneiras, né, para poder obter a informação que nós estamos procurando. então, decorrente das ferramentas digitais, nós podemos usar a forma síncrona ou nós usamos a forma assíncrona. Então, via de regra, quando usamos a forma assíncrona, nós estamos, por exemplo, fazendo uma entrevista com o participante da pesquisa, nós estamos interagindo com ele, ou quando nós enviamos um formulário para que seja respondido, então, daí nós estamos usando a forma assíncrona. Então, nós não temos mais essa participação efetiva com o participante da pesquisa. Então, nós não temos a interação. Ok. Então, para a coleta de dados com ferramentas digitais, nós podemos utilizar, então, aplicativos dos mais diversos possíveis, programas de computador, plataformas. Então, nesse período, nós usamos muito na faculdade, como nós temos uma área mais voltada para o ensino, a faculdade disponibilizou para os pesquisadores o Google Meet for Education. Então, nós usamos muito nas entrevistas o Google Meet for Education. E usamos também, para os questionários, o Google Forms. Então, foram as plataformas mais utilizadas nesse momento. Os questionários, vias de regra, são de alto preenchimento. Então, são fáceis. Simplesmente, ele vai lendo e vai preenchendo. Às vezes, com alguma pergunta que ele possa colocar algumas palavras ou algumas frases, mas, vias de regra, os questionários são fechados. E as entrevistas, que podem ser tanto individuais como podem acontecer, por exemplo, em grupos, grupos focais, onde aí, sim, permite uma interação do pesquisador e dos pesquisados. Então, como eu disse, para o questionário, de um modo geral, então, o que a faculdade mais usou nesse momento foi o Google Forms. E, de início, quando nós começamos, então, a utilizar o Google Forms, a gente teve, assim, bastante dificuldade em adaptar, em colocar em prática tudo aquilo que o Ofício Circular número 2 de 2021 foi passado para nós, comitês de éticas, pela Ponep. Então, uma série de considerações nós tínhamos que fazer pelo Google Forms e, claro, o CEP também foi aprendendo com tudo isso, os pesquisadores foram aprendendo também e hoje está muito mais fácil e nós acreditamos, então, que ampliou bastante a possibilidade dos pesquisadores em relação a, assim, uma pesquisa mais ampla, nacional, inclusive, de maior alcance. Então, eu acredito que o uso dessa plataforma do Google Forms para nós, na área de ensino, ela veio e ela, basicamente, vai ficar, porque facilitou muito a pesquisa utilizando, então, esse tipo de questionário. Um cuidado que o pesquisador, então, deve ter, que foi bem salientado pelo ofício circular número 2, foi quanto ao armazenamento dos dados colocados, no caso, aqui do questionário. Sempre salientando o aspecto segurança. Então, nunca colocar esses dados ou deixar na nuvem, então, de preferência que a gente não coloque num drive, porque pode ter acesso para outras pessoas, né, e que o computador seja de uso próprio, que não seja um computador, por exemplo, institucional. Então, sendo próprio, existe uma maior segurança de que os dados possam permanecer exclusivamente, então, com os pesquisadores. E, de preferência, ainda, que esses dados sejam colocados em dispositivos pessoais, né, no caso, por exemplo, pendrives. Então, com isso, ou mesmo o HD, isso faz com que a gente tenha uma segurança maior de que não haveria, então, ou melhor, que haveria uma privacidade, então, de todas essas informações ali colocadas. Bem, quando a gente aplica um questionário, usando, usando, por exemplo, o Google Forms, que é o que mais nós temos usado na faculdade, então, é muito importante que, inicialmente, seja feito um breve convite, explicando rapidamente sobre aquela pesquisa, dando em linha gerais o que se trata a pesquisa, na sequência, vem o registro do consentimento, então, já na primeira página deve estar esse registro do consentimento, colocando todas aquelas informações necessárias, objetivos, justificativos, procedimentos adotados, enfim, tudo o que um TCL precisa, os dados que precisam estar contidos nele, e nós devemos finalizar, então, com a pergunta se o participante concorda em participar da pesquisa, isso é fundamental, a partir do momento que ele clica em concordo, participar da pesquisa, somente aí ele deverá ter acesso, então, às perguntas do questionário. Inicialmente, quando nós começamos a fazer, a gente não tinha essa noção, então, às vezes, era um questionário, era uma página única, onde a gente tinha, então, o convite, onde a gente tinha o termo, e na sequência já apareciam as perguntas, e depois a gente foi, então, solidificando essa informação, e agora, então, os pesquisadores já estão acostumados que as perguntas só deverão aparecer após, então, o consentimento. E ainda, a gente sempre deve descrever que ele vai ter a opção, ele pode fotografar, por exemplo, o termo de consentimento, ele pode ter a opção de imprimir, ele pode ter a opção de salvar, se tiver um link ali na finalização também do termo para ele, então, isso é bastante importante. O próximo. um cuidado que nós temos tomado bastante, e nós tivemos já pesquisas abordando temas sensíveis, né, então, temas, por exemplo, inerentes aí ao luto, ao luto por uma pessoa, por um ente que faleceu pela COVID, então, surgiram perguntas, ou melhor, surgiram projetos com temas sensíveis em relação ao luto, né, provocado aí pela COVID, principalmente na área da psicologia, onde sistemas são mais, assim, requisitados, ou mesmo uso de drogas, então, a gente deve ter, assim, bastante cuidado, no sentido de que deve estar ali descrito que, em casos de constrangimento, em casos de emoções despertadas, por exemplo, possa existir uma instituição que vai dar todo o suporte necessário para esse participante da pesquisa. A gente confessa que é difícil, porque quando, quando, mesmo a distância, é através de uma entrevista, isso é mais fácil. Agora, se for através de um questionário, fica difícil saber se aquele participante da pesquisa, ele está tendo, despertou uma emoção maior, e que a gente, daí o participante, ou melhor, o pesquisador não possa, talvez, dar a assistência que ele precisa, mas tem que estar descrito a possibilidade dele recorrer a uma assistência caso ele necessite. Então, nesse caso do questionário, como eu disse anteriormente, o participante pode ser identificado, ele pode colocar o seu e-mail, caso ele queira, e esse e-mail tanto vai servir para o envio do TCLE, como vai servir também para que ele tenha uma cópia dos resultados da pesquisa, assim que ela estiver efetivada. Ou, se o participante não for identificado, caso ele não queira se identificar, ou não tenha nem o link, ou o espaço, desculpe, para que ele possa colocar, então, o seu e-mail, aí fica a impossibilidade de retirada das respostas, mesmo que o participante desejasse. e outra situação que o pesquisador deve observar é se a ferramenta que ele vai utilizar é uma ferramenta paga, ou ela é gratuita, no caso, por exemplo, nós temos a plataforma utilizada porque a faculdade nos disponibiliza, então, mas é uma situação que o pesquisador deve, na descrição da sua metodologia, ter bem ideia sobre qual é o dispositivo que ele vai utilizar. O próximo. Então, nas entrevistas, agora, não em questionários, mas entrevistas, que durante esse período muitas entrevistas aconteceram de forma online, nós tínhamos projetos iniciais, projetos que já estavam em andamento, projetos anteriores a esse distanciamento social, e muitos desses projetos sofreram emenda, e por essas emendas foram indicadas as entrevistas agora em meios digitais. Mais uma entrevista que esteja começando nesse meio, então, o TCLE pode ser colocado de modo digital, e aí, todo o processo de consentimento, então, deve ser gravado em áudio ou em vídeo, e essa gravação, a gravação do consentimento, deverá ser enviada para os participantes. Então, na apresentação inicial, a gente fala, a gente esclarece, eu posso até ter mandado esse TCLE por e-mail, por exemplo, mas durante a pesquisa, no início, ou melhor, durante a pesquisa, não, durante a fase inicial, eu pergunto se todos estão de acordo, e eles podem dar o seu consentimento escrito, no chat, ou então, gravado, eles dizem que consentem. Por outro lado, se o TCLE for físico, ele deve ser encaminhado, já assinado pelo pesquisador, e o entrevistado deverá devolver esse documento também assinado no momento anterior à entrevista. Então, no caso do TCLE físico, o participante da pesquisa deverá devolver esse documento assinado para que possa participar da pesquisa. Como eu disse, as nossas entrevistas, então, inicialmente, até aconteceram pelo Zoom, mas assim que a faculdade, então, ela nos permitiu usar o Google Meet, nós passamos a usar, então, essa plataforma e ela foi de bastante sucesso para as nossas pesquisas de um modo geral. então, as entrevistas sempre acontecem de forma síncrona, tanto ela pode ser individual como ela pode ser em grupo, levando em consideração que se ela for em grupo, as informações, então, são compartilhadas, é evidente que a gente tem um grupo de 10, 12 pessoas, ou mais, ou menos, mas as informações são sempre compartilhadas, pode existir uma certa forma de constrangimento, mas isso também não seria diferente de uma pesquisa presencial, mas a gente tem a dificuldade do distanciamento na pesquisa online, a gente pode não perceber de maneira efetiva o constrangimento da pessoa, ou o desacordo em relação a algum assunto comentado, e isso fica um pouquinho difícil para prestar a assistência a esse participante da pesquisa. Bem, então, ainda com relação às entrevistas, elas podem ser gravadas em áudio, podem ser gravadas em vídeo, para isso, o pesquisador, ele tem que dominar, então, essas ferramentas, isso é fundamental, acontecem problemas técnicos, acontece com todos nós, eu já estive, às vezes, dando aula e minha internet caiu, eu já estive em reunião e a minha internet caiu, houve queda de energia, então, existem problemas assim que acontecem independentemente da nossa vontade, o cuidado também às entrevistas com temas sensíveis, a gente também já teve temas sensíveis, onde eram TCC e a gente optou por não aprovar essa pesquisa, se não tivesse junto aí o pesquisador principal, porque é o profissional já, então, na presença do profissional, para que não houvesse assim maiores dificuldades, se houvesse o levantamento de algum problema, o profissional estaria ali para atender, né, nas entrevistas também pode haver a gravação externa por um gravador externo, não só o próprio computador, o cuidado com o armazenamento de todas essas informações e, claro, a guarda e o acesso, então, sempre por senha, por computadores que tenham senha para que seja exclusivo, então, dos pesquisadores envolvidos nessa pesquisa. Então, como eu disse, o problema das entrevistas às vezes acontece com a conexão, com a qualidade da conexão, às vezes o áudio está disponível, às vezes o vídeo não está de acordo, então, pode ser que eu tenha o computador adequado, mas pode ser que o entrevistado não tenha, que as conexões não estejam adequadas, que os sinais não estejam adequados, que caia o sinal, então, daí é necessário que eu informe já para o participante que se houver, por exemplo, uma queda de energia, uma falha na conexão da internet, ele pode posteriormente acessar e voltar à entrevista, então, são cuidados que a gente deve sempre ter quando nós estamos utilizando, então, as ferramentas digitais. Como campo de estudo, então, muito utilizado nas ciências sociais, mas que também no ensino nós ainda utilizamos, seria a observação, né, que pode ser feita uma observação por os grupos como WhatsApp, Telegram, Facebook, etc., ou pode ser feita, então, pesquisas documentais, tanto de dados virtuais, por exemplo, que são ali disponibilizados livres ou, então, de acesso restrito no ambiente virtual. Seguindo, quando a gente faz a observação, tanto ela pode pode ser participante, onde o pesquisador se identifica e, ao mesmo tempo, ele participa daquela observação, como pode ser não participante, ele também se identifica, mas ele não faz participação, ou, de acordo com a 510, uma pesquisa emcoberta, então, nós já utilizamos essa pesquisa na faculdade em vários momentos, aonde o pesquisador ele não se identifica, ele espera acontecer aquilo que ele está pesquisando, para só depois, então, se identificar e conseguir o consentimento para a participação na pesquisa. Seguindo, cuidado também com temas sensíveis, né, que podem acontecer, aborto, sexualidade, práticas ilícitas, tivemos pesquisas também em centros de UTI neonatal, então, é extremamente difícil também para abordar a mãe, por exemplo, numa situação dessa, então, são situações, aí já estou falando da presencial, né, mas, em outros momentos, pode acontecer também de forma online, esses temas sensíveis, então, eles requerem sempre o cuidado especial para garantir, então, a privacidade e o anonimato do participante da pesquisa. A pesquisa documental também é utilizada bastante no nosso meio, ela pode ser feita de forma, né, um acesso restrito, eu vou fazer uma pesquisa em determinado setor do hospital, claro que eu vou ter que ter a autorização do setor, a autorização da direção do hospital, a senha para usar determinadas, determinados computadores, mas isso aí, então, seria de acesso restrito, ou então eu posso pesquisar alguma coisa que esteja livre na internet, posso pesquisar sobre vacinas, coisas que, por exemplo, o Ministério da Saúde já publicizou, e daí são casos, então, que eu não preciso nem de necessidade de uma avaliação de um comitê de ética. Com a pesquisa documental, desculpe, é claro que nós temos que ter respeito à privacidade dos autores, isso é fundamental, com os comentários que fazemos, com os posts colocados, né, cuidado com as referências diretas que nós vamos, então, utilizar, e sempre observando e tendo por norte ali a lei geral de proteção de dados, então, ela aqui também vai nortear esse tipo de pesquisa documental, muito utilizado no campo aí da pesquisa online. E aí, só, já terminando, já passando o tempo também, né, então, o que fica dessas reflexões a respeito da nossa pesquisa online? O processo de consentimento livre esclarecido é o mesmo, então, ele existe com a mesma intensidade, o que vai diferenciar seria a forma, ou a abordagem dos participantes da pesquisa e as ferramentas utilizadas, do mais, ele vai acontecer da mesma forma, né, desta forma, a abordagem diferenciada com as ferramentas utilizadas na pesquisa online, então, o diálogo entre o CEP e os pesquisadores tem que ser aumentado, como aumentou nesse período, nós tivemos, assim, muito mais que analisar essas pesquisas, muito mais que interagir com os pesquisadores, para que eles entendessem de que forma isso deveria ser colocado, quanto a abordagem, de forma completa, e quanto as ferramentas utilizadas, por quê? Porque dependendo da abordagem e das ferramentas, a gente tem os riscos da pesquisa, então, com uma pesquisa online, os riscos são diferenciados, porque a abordagem é diferente, porque as ferramentas são diferentes, mas o foco do CEP, de um modo geral, é o mesmo, não tem como ser diferente, que seria a proteção dos participantes da pesquisa. Boa tarde a todos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Márcia pelo convite, a Maria Cecília, por ter dado essa brilhante, completa e professoral introdução na nossa conversa, eu vou aqui tentar colocar de uma maneira resumida, eu não vou ocupar todo o meu tempo, mas para falar para vocês, para compartilhar com vocês a experiência que foi o apagão que nós tivemos com a pandemia, o apagão social, mas que nós encontramos de uma maneira até, para mim, não surpreendente, porque a gente depois pensa em tudo como foi montado, mas um sistema CEP-CONEP muito ágil, muito ativo e também provocado porque houve uma expansão muito grande na pesquisa da área, pelo menos é o que nós percebemos aqui no Hospital Piqueno Cristo, e nós tivemos que dar uma resposta a isso, como um comitê de ética em pesquisa, no sentido de proteger o participante das nossas pesquisas. Nós temos esse desafio da tecnologia, em todos os setores, inclusive, como é que nós vamos estabelecer uma relação ética na pesquisa com a tecnologia? Hoje, por exemplo, nós, do comitê, já nos acostumamos, digamos assim, com as reuniões virtuais. E, para nós, nas características que nós temos aqui, dos nossos membros, fica muito difícil conseguir reunir todo mundo num período de trabalho. Nós nos reunimos à noite. Inclusive, algumas dessas reuniões foram à noite da Câmara Técnica, outras não. Mas, o nosso desafio hoje é a tecnologia, como seres humanos, digamos assim. E nós não estamos, digamos assim, isolados dessa questão. Então, trata-se do seguinte, adapte-se, crie uma nova visão, uma nova maneira, uma nova prática ética, porque a tecnologia não vai voltar atrás. E nós precisamos acompanhar. E eu diria que foi graças à tecnologia que hoje nós temos um sistema CEP, Conep, que é o que é. Nós temos informação online, nós temos Instagram, a gente tem Twitter, a gente tem e-mail, a gente pode fazer comunicação imediata, então, aquela própria consulta médica, eu como médico, a questão da telemedicina, a realidade que isso é. E assim, essa área de pesquisa qualitativa que teve um impacto enorme, mas nós vamos ter que nos adaptar para sabermos como que nós vamos nos comportar, inclusive, do seu ponto de vista ético, diante dessa realidade. agora, o sistema, no meu entender, a responsabilidade tudo é maior ainda porque o sistema saiu muito engrandecido, muito engrandecido, hoje ele é presente no próprio noticiário nacional a respeito de todas as pesquisas de Covid e também é fonte de informações a respeito de como anda, por exemplo, a pesquisa no Brasil. Deixa eu comentar uma coisa com vocês aqui. Milton, vocês preferem os três manter o debate ou retomamos a apresentação? Olha, a ideia é minha, a Maria Círia fez uma exposição extremamente completa sobre o assunto e eu tinha mais alguns pontos mais de experiência para tocar, né? Por exemplo, nós tocamos aqui e a Covid foi o principal motivo de pesquisa nesse último ano no hospital, né? Embora nas crianças não tenha tido um impacto, graças a Deus, tão grande quanto nos adultos, mas muitos trabalhos que conjugavam o paciente adulto que passou de paciente criança também passaram por nós. E foram 24 projetos entre relatos de casos, principalmente pesquisas e algumas até com repercussão internacional em que nós participamos aqui. Pesquisa com novos medicamentos, pesquisa com novos procedimentos de tratamento, impacto emocional do Covid diante de várias profissões, o próprio andamento de como qual foi o impacto da doença perante os funcionários da instituição. Então, teve uma série de trabalhos que nós trabalhamos e tem outra coisa, Marcelo, a respeito daquilo que você falou. Pesquisa é assim, não tem uma igual à outra. Não existe. Você tem 16 projetos, são 16 projetos diferentes por reunião, 10 projetos diferentes, 60 projetos novos, são 60 projetos diferentes, com 30 tendências diferentes, com 50 emendas diferentes. Nada, nada é igual. Então, é uma coisa muito dinâmica, acrescida agora, do nosso distanciamento saudável e, acredito, permanente das nossas atividades. Se não vai ser totalmente online, vai ser, no mínimo, parcialmente. Isso, no meu entender, nos trouxe muita agilidade. Eu quero pedir a permissão para vocês, para eu poder abrir também espaço para perguntas de algum participante, pode ser? Milton, se quiser explanar mais sobre o que você queria falar dos slides, também fique bem à vontade. na verdade, eu estava, mais ou menos isso que eu estava apresentando, os casos, as nossas reuniões, que nós chegamos a fazer quase 10 reuniões na Câmara Técnica, da agilidade que a gente teve que ter para requisitar o pessoal, se bem que tivesse boa parte deles offline, off work, estava online, fora do ambiente de trabalho, mas a gente conseguiu responder, nós conseguimos fazer todas aquelas reuniões que a gente tinha um prazo de sete dias, para dar um parecer cumprimos. A Conep também foi muito ágil no andamento desses projetos que nós acompanhamos por aqueles boletins, todos os projetos saírem, e nós tivemos um total de, entre 2020 e 2021, 24 projetos novos, que dentro da nossa realidade de cerca de um ano de 60 projetos novos, foi praticamente 50%. Então, eu também ia comentar alguma coisa sobre a parte dos projetos a nível virtual, mas aquilo que eu tinha que apresentar, agora vocês conseguiam, não conseguiam, os slides? Exatamente, 2020 e 2021, os 24 projetos, com dois elastros de casos, uma série de casos, pode ir adiante. Aí, eu apresento o título de todos, um deles é base genética da sustentabilidade, é o SARS-CoV-2, aí a neurologia também entrou, a cardiologia entrou, o ensaio clínico com o uso de claritromicina e vermetina, sistema da farmácia de laboratorial, biomarcadores, que também foi um projeto lá do Instituto, pode tocar adiante, uso de plasma convalescente, é um projeto conjunto com hospitais de adultos, a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, que foi um dos eventos novos em relação a doenças virais, que nós acabamos tendo alguns casos aqui no hospital, pode tocar o próximo? a síndrome respiratória agruda por Covid-19, também o diagnóstico do SRAGs, que chama, o relato de caso, e também a parte da cirurgia, também que teve alguns casos de síndrome multissistêmica que simulavam um quadro cirúrgico emergencial, próximo, por favor, também sintomas de ansiedade e qualidade de vida nos médicos residentes durante essa pandemia, um dos aspectos que nós observamos nos trabalhos também foi o impacto psicológico, que isso gerou em todos os nossos funcionários e em nossas equipes de trabalho aqui. Pode tocar o próximo, por favor? Também a questão das tentativas de suicídio antes e durante a pandemia, as motivações, o que que levou e como que isso foi acompanhado, que é algo que a gente tem também como um diagnóstico muito presente na nossa realidade aqui, próximo. variantes genéticas de expressão de RNAs envolvidos na síndrome inflamatória multissistêmica e, como eu falei para vocês anteriormente, a infecção por SARS-CoV-2 nos trabalhadores aqui do Hospital Pequeno Brins. Próximo. Aí, já mais aquela área que a Maria Cecília tão bem apresentou que pode tocar adiante, por favor, que eu não vou me... Próximo. Também baseado naquele trabalho da Fiocruz sobre pesquisas em ambiente virtual. Próximo. Próximo. E, então, dessa forma, o que eu quero colocar para vocês é mais a experiência intensa que a gente teve, eu como coordenador, mas como membros do CEP durante toda essa situação da pandemia e eu creio que é o seguinte, eu acho que o que vai ficar? O que vai ficar é o ambiente online, com certeza. Nós aqui dificilmente vamos modificar a nossa prática de reuniões online, porque isso nos facilitou muito, tanto no deslocamento como o maior tempo que a gente tem até para fazer as nossas relatorias. Esse novo, essa nova forma de respeito que a gente deve ter com os nossos participantes de pesquisa, que é na questão do ambiente virtual, que eu creio que não seja uma revolução, é simplesmente uma nova modalidade de contato e de exercer a nossa provisão. Simplesmente isso. Tem um período de adaptação, mas é inexorável. eu acho que eu, como ser humano, eu sou do século passado, eu sou do radinho de pilha e do jornal escrito, que você recebia, sou da época que pediu uma pesquisa por carta para chegar o texto da pesquisa dois a três meses depois e você não pedia porque tinha que pagar, além de escolher qual vai ser melhor, vinha em inglês, vinha em francês, etc. E hoje não, hoje nós temos uma condição de chegar ao saber de uma forma muito mais ágil, e devolver esse saber também vai ficar mais ágil e o participante da pesquisa também sabe muito mais do que sabia na época em que ele era absolutamente discriminado de uma maneira muito má, para a raça humana. Então nós estamos vivendo um novo tempo e que novos tempos vêm, vamos embora. como diz a turma, segue o jogo. Obrigada, Maurício, só quero fazer esse fechamento, então, com certeza, Newton, vai ficar, nós também tivemos toda essa questão de reajustar essas questões das reuniões e principalmente na pandemia, alguns membros eram da prática profissional, então tiveram bastante dificuldades inclusive nessa parte de relatorias, de participação, mas que realmente o fato de ser à distância facilitou bastante, inclusive nas reuniões nesses eventos da Conep ainda não surgiu nenhuma informação de que possa ser obrigatório voltar ao presencial, porque realmente facilitou muito nessa questão de ser à distância. Inclusive, daí nosso CEP, ele recebeu aquela visita de qualificação e foi nessa época de pandemia ainda e muitas ideias surgiram nesse sentido educativo na produção de materiais, na divulgação de rede social, então muitas coisas realmente acabam sendo mais impactantes nesse sentido de divulgação mesmo do computadoria ética, das questões éticas, justamente porque agora todo mundo se apropriou dessas ferramentas que nós temos aí de uso online, mas foi um desafio, eu acho que agora nós já estamos nesse momento de aprimorar realmente, porque tivemos que aprender rapidamente tudo para poder dar conta de não parar, de todo esse processo não sofrer impacto, tanto os pesquisadores quanto os participantes, enfim, tá bom? Mas eu gostaria na verdade de agradecer realmente esse momento do Intercepts, eu acredito que a intenção é que nós que tenham outros momentos que a gente consiga organizar essas discussões, porque realmente ele é bastante enriquecedor, aqui nós temos conosco bastante pessoas que são membros do comitê, tem residentes também que estão nesse processo de pesquisa, de formulação de ideias ainda e aqueles que já estão no processo de desenvolvimento, então acredito que esse momento acaba sendo muito enriquecedor para todos nós. Eu só agradeço imensamente, além de todo esse corpo que estamos aqui, temos a Cassiana, a Vanessa, não consigo ver de todos ali, mas ainda temos alguns membros, a Alexandra está aqui conosco também, então é um orgulho muito, a Vanessa está atendendo lá entre uma consulta e outra, né Vanessa? Então a gente sabe que o pessoal faz realmente com muito, participa de todo esse processo com muito comprometimento, com muita dedicação, né? E porque realmente gosta, né? Estar aqui para realmente em prol da pesquisa, em prol desse cuidado e desse avanço, né? Então agradeço muito, viu pessoal, por todos vocês, pela disponibilidade da professora Maricicília, do professor Newton, tá bom? E espero que nós possamos nos ver em breve em outros eventos também. Inscreva-se